Fala pessoal, beleza? Segunda parte do vídeo de São Paulo para Uberaba. Eu acabei dando uma vacilada aqui, passei do ponto... Do ponto inicial de descida. Deixa eu ver quantos pés eu tô acima. É bastante coisa. Tô quase 7 mil pés acima da rampa, né? Estou vendo que a aeronave tá tentando buscar aí. Deixa eu ver se eu não vou acelerar demais. Se ele acelerar demais, ela não vai conseguir manter esse ritmo aí. Vamos deixar a aeronave tentar por enquanto. Vamos aproveitar pra dar uma olhadinha na meteorologia lá de Uberaba. Então, Uberaba, olha, melhorou o tempo. Que beleza, VFR. Estava chovendo até agora há pouco. Agora já tá VFR nublado. Vento 160,10. Então, a gente vai descer, pousar aí na pista 3,5. Visibilidade é boa, 10 quilômetros. O teto é de 10 mil pés. E o ajuste vai ser o no 0,1 no meia. Vou colocar já aqui o no 0,1 no meia. Vou colocar aqui também. Pronto, o no 0,1 no meia. O aeronave continua descido aqui. Passando 31 mil pés. O procedimento que eu vou executar lá em Uberaba vai ser o RNP da pista 3,5, tá? Então, a pista tem elevação de 2.654 pés. Acabei nem coordenando nada. Pegando um pouco de vento aqui. Agora eu tava balançando um pouco. Deixa eu já colocar a frequência aqui do aeroporto de destino. 122.95. Frequência do rádio, né? 122.95. Beleza. Cruze final de aproximação é o 351. Faf a 4.300. O procedimento é, então, L-Nave-V-Nave. Altitude de decisão 3.023. Vamos colocar aqui. Vamos setar aqui 3.023. A aproximação vai começar no uniforme Romeu 4.77. Vou descer de 5.000 a 5.000 pés. Descer para 5.000. Continuar em 5.000. Até uniforme Romeu 473. Que é o meu IF e o meu IF e o meu Faf e o meu Faf e o meu Romeu 472. Aí sim eu vou descer de 5.000 para 4.300. Continuo na aproximação final aí com uma descida de 3 graus. Deixa eu fazer de 5.000. Deixa eu fazer um cálculo aqui da minha velocidade. Então, ó. Eu vou pousar com o Flaps 40. 139.000. Podemos colocar aqui 139.000 e 144.000. É a minha VAPP. Minha VRF é de 139.000. Mais 5, né? Que a gente soma aqui. Mais 5 nós. 144.000. Eu vou pousar com 63.7 toneladas e a pista 35 do aeroporto de Uberaba, ela tem 1.771 metros. Então é uma pista curta. Uma pista curta aí não dá para vacilar. Então depois de 5.400 no Faf e aí uma descida aqui, se eu vou fazer uma aproximação de 144.000 mais 20.000, 64.000, 64.000, 900.000 mais ou menos. Vou continuar a descida depois com 900 pés por minuto. Deixa eu ver como que eu estou na rampa aqui. É, eu ainda estou mal, ó. Estou de 6.000 pés acima da rampa. Vou usar um pouquinho de Speed Brake. Colocar aqui para 5.000 pés. Colocar aqui para 4.000. Colocar aqui para 5.000 sal.... Colocar aqui para 4.000 feed- mejoresas. Colocar aqui para 55.000 pés vain aliás. Colocar aqui para 5.000 dólares. Cairo em vez que você vai parar no faultura. Passar aqui por aqui. Ainda estou bem acima Estou em descida, pressurização e automático Altitude nível 370 para 2650 Estou com 5 PSI aqui, 5000 de cabine A cabine já está descendo Vamos começar Descent checklist Então pressurização está verificada Anti-ice se requerido Briefing aí de aproximação está checado Combustível e velocidade Combustível, deixa eu dar uma olhada Estou com 4000 quilos aqui É suficiente aí para 5200 acima da rampa Tempo está bem ruim Aviso de atar os cintos aqui Porque a gente vai pegar turbulência 4700 acima da rampa E aí E aí Música Motores em contínuos Música Estou alto ainda Caso de aproximação perdida Subi para 5 mil Mantendo o rumo 351 Até o uniforme Romeu 471 para a espera, tá? Vamos lá Tchau Vamos lá. Vamos lá. 3.400 acima. Vamos lá. Vamos lá. Já ajusta a altitude para 4.300. Para ele continuar a descida. Vamos lá. Start switch on, recall, speed brakes, landing gear. Então, luzes de pouso, speed brakes na posição 3. Altímetros setados. Estou rápido. Estou rápido. Estou muito rápido. Vamos ver se eu consigo perder a velocidade aí. Altitude de decisão é 3.000 pés. Vamos deixar já setado aqui. Vamos deixar já setado aqui. 3.100 vai. Runway in sight. Vamos baixar o trem. Vamos baixar o trem para ajudar aí na... Quebrar um pouco essa velocidade. Speed brake armado. Speed brake armado. Auto brake armado. Agora sim. 15. 10.000 pés. 10.000 pés. 10.000 pés. Autobrake desarmado Flaps full 1000 Speed Approaching minimums 500 Minimum 400 Continue 300 200 100 50 40 30 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 22 22 22 22 23 24 24 25 24 25 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 26 25 25 É ruim fazer o backtracking Não sei se é porque a pista é realmente estreita demais ou... Vamos recolher aqui os flaps Vamos lá! 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 Parking break setado! Vamos lá! 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 Quantidade de combustível remanescente... 3.600... Mais ou menos, e é isso ai, estamos em Uberaba Beacon Light ficou acesa ai, vamos desligar ela Pronto Tudo bem, serviços no caminho Legal, tem serviços ai, então é isso ai, esse aqui é o aeroporto de Uberaba Esse ai é o nosso Gol 737-800, um probleminha lá pra fazer o backtrack que vocês viram ai A aeronave acho que chegou a colocar a roda lá fora da pista Com certeza colocou Essa aeronave é meio chata de fazer o 180 né, que a gente fala Em pistas estreitas como essa aqui ó Essa aqui até que não é tão estreita, ela tem 45 metros Mas acabou sendo chato mesmo assim Então é isso ai Esse aqui é o aeroporto Simpático ai de De Uberaba Então valeu se você acompanhou esse Mais esse vídeo ai É Deixa o like Deixa um comentário ai Se você ta gostando E até o próximo vídeo Valeu, tchau 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 Tchau